Dois homens morreram na troca de tiros com a polícia militar hoje de madrugada na Estrada Velha de Jardinópolis. A equipe do BAEP que foi até lá, né? Um policial também ficou ferido nessa troca de tiros. Dois suspeitos estavam ali num carro com o corpo de um homem no porta-malas, que pode ter sido vítima inclusive do tribunal do crime. A imagem que eu tô mostrando pra você aqui no nosso Cidade Alerta, põe a reportagem no ar. Viaturas fecharam a estrada. Durante boa parte da manhã, esse era o cenário do confronto que terminou com dois mortos e um policial baleado. A ação teria acontecido após o desfecho de um tribunal do crime. Os dois homens levavam o corpo no porta-malas do carro quando foram surpreendidos pelos policiais do BAEP. Foi aí, segundo a polícia, que começou a troca de tiros. Assim que a equipe chegou, que eles perceberam que era uma viatura, um indivíduo tava com uma calibre 12, o outro indivíduo com uma 7.65. Ele acabou disparando a equipe, acabou acertando um policial nosso que foi socorrido com um tiro no colete. Acertou uma viatura da polícia militar e os dois foram alvejados e vieram a óbito. Há 20 dias, um corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma outra estrada de terra. E no final do mês passado, dois corpos foram encontrados em um canavial de cruz das posses. Os dois estavam com as mãos amarradas com uma corda. Eles tinham também marcas de tiros na cabeça. No dia, a polícia civil confirmou que os homens foram mortos por causa de uma guerra entre traficantes da zona leste de Ribeirão Preto. Eles teriam sido interrogados pelo Tribunal do Crime e condenados à morte 15 dias antes do encontro dos corpos. Essas quadrilhas, possivelmente o Tribunal do Crime que julgam essas pessoas, veio aí enterrar essas pessoas aí. Estão amarradas, possivelmente tiram na cabeça, pelo que a gente pôde notar lá. Porém, isso vai ser feito à perícia. No caso do confronto da madrugada desta quinta-feira, o capitão da polícia militar explicou que as equipes já monitoravam a ação dos criminosos desde o dia anterior. Por volta das 18 horas, uma informação que estava tendo um julgamento, o Tribunal do Crime, por uma favela de Ribeirão Preto. Ela foi averiguada e, num primeiro momento, a gente não conseguiu constatar o tribunal do local. Por volta das 2 horas da manhã, recebemos a informação que 4 indivíduos estariam colocando um indivíduo já morto num carro preto e que iria procurar um local em Ribeirão Preto para desovar esse corpo. As equipes do BAEP, já sabendo de alguns locais onde tem a desova de corpo, fez a divisão. Então, algumas equipes fizeram a divisão nos locais aí. E duas equipes nossas acabou deparando com o veículo aqui pela Estrada Velha de Jardinópolis, já colocando o corpo aí no chão para incendiar o corpo. A ideia de um VT.